Tudo bem que o verão é época de ficar saudável, né? Começar ou voltar a praticar exercícios, mas o calorão também pede uns mergulhos e uns bons drinks pra ninguém se atrever a dizer que a gente tá na pior, né, Luisa Marilac? Se você é fã de cinema, certamente já viu algum filme do James Bond, né? Então, entre uma explosão e outra, o Agente Secreto degusta uma taça de dry martini. Batido, nunca mexido, claro. No filme 007, Cassino Royale, que eu adoro, o Bond chega a inventar uma receita própria, adicionando vodka e outros ingredientes pra criar o Vesper Martini. Mas você não precisa ser o 007 pra se aventurar na coquetelaria mais intrépida. Deixa o Vesper Martini pra lá. O bartender Mário Ramalho, do programa Bons Drinks, apresenta receitas que são a cara do verão, começar pelo Spritz, que eu vou dar uma finalizada aqui, ó. Vamos acompanhar? Pra começarmos a nossa noite, vamos com duas receitas em conjunto. Pra fazer essa receita, você vai precisar de duas belas taças, o aperitivo italiano de ervas, um bitter italiano, espumante, gelo e água com gás ou clube soda. Vamos pegar as nossas taças e preenchê-las de gelo. Vamos agora, com as nossas bailarinas, gelar as duas taças. Taças geladas e vamos começar o nosso primeiro coquetel. Antes do surgimento desse famoso drink laranja, nós temos um coquetel chamado Spritz Veneziano, ou, como alguns também chamam, de Spritz All Bitter, que seria um coquetel de espumante com qualquer bitter italiano, mas não o famoso aperol. Então, pra começarmos o Spritz Veneziano, eu vou tirar o desgelo da minha taça. Vamos adicionar 60 ml do nosso bitter italiano. Vou gelar a nossa bebida. Completar a taça com gelo. E vamos colocar agora espumante. Aqui você pode usar um brute ou um pró-seco. Geralmente eu utilizo um pró-seco e a gente vai colocar aproximadamente 120 ml. Bem levemente, você pode usar o gelo como base. Pode usar também as costas aqui da colher, pra você diminuir um pouco o impacto e manter essa perlage. E agora vamos adicionar cerca de 60 ml de água com gás na nossa mistura. Agora, com o auxílio da colher bailarina, nós vamos misturar levemente esses ingredientes, sem perder o gás, mantendo esse gás presente. Pro drink não ficar com o gelo boiando, você pode, nesse momento, travar um pouco mais essa taça com mais pedras de gelo. E pra decorarmos esse coquetel, o Spritz veneziano vai receber uma meia-lua de laranja Bahia. Então vamos cortá-la ao meio. Vamos tirar uma fina rodela. E vamos remover esta meia-lua. Vamos inserir no drink. Finalizando assim o nosso Spritz veneziano. E aí um coquetel que ficou tão famoso quanto, foi o Aperol Spritz. Que é quando você adiciona um aperitivo italiano de ervas, com água com gás e espumante. Então eu vou tirar a água do de gelo. Mesmo processo, vamos completar com um pouco mais de gelo. Vamos com 60 ml do nosso aperitivo italiano. Coloquei 50, agora mais 10. Vamos colocar o espumante. Aproximadamente 90 ml. Como essa minha taça é bem grande, eu vou caprichar no gelo. Nosso Spritz de água com gás. Bailarina. Vamos misturar levemente. Pra gente finalizar o nosso coquetel, eu venho com uma guarnição, mesmo estilo, casca de laranja, ou então uma meia-lua de laranja. Como eu já cortei uma rodela, não vou desperdiçar. Então metade a gente usou no Spritz veneziano. E aqui agora eu vou utilizar a outra metade. Se você quer uma experiência diferente como guarnição, eu posso te dar uma dica de utilizar azeitona no seu Spritz veneziano. Você pode colocar aqui duas azeitonas e faz esse teste. Experimente o seu Spritz com um toque de azeitona. Inclusive tem pessoas que colocam gotas de azeite no coquetel. Isso vai ajudar a perceber melhor os ingredientes. Música